O Brasil deve criar mais de 1 milhão e 700 mil vagas de emprego com carteira assinada em 2018. A estimativa é do Ministério do Trabalho a partir da expectativa de crescimento de 3% no ano. Caso o crescimento da economia seja ainda maior e alcance 3,5%, a geração de novos postos de trabalho pode chegar a 2 milhões de vagas. Você tem uma estimativa do PIB que traz no seu bojo contribuições dessa melhoria e este saldo que está aí, como é baseado no saldo passado, ele poderá ser maior e provavelmente deverá ser maior em função da vigência das novas itens da reforma trabalhista que vai vigorar ao longo de 2018. Esta vendedora de 19 anos procurou emprego durante um ano em Formosa, no estado de Goiás. Ela se mudou para Brasília em busca de uma oportunidade e encontrou. Eu consegui o emprego com carteira assinada no final de novembro, aí estou até agora. No mês de novembro, quando comparada a outubro, Caged registrou variação negativa de 0,03%, com perda de 12 mil vagas. No entanto, na comparação com anos anteriores, o saldo é melhor. Além disso, no acumulado do ano, houve crescimento de quase 300 mil vagas, expansão de 0,78% em relação a dezembro de 2016. Tchau! 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 Tchau!